Gente, que loucura! Olha isso aqui! Vocês já viram esse vídeo aqui, desses irmãos aqui? E se não me engano, eles têm um canal aqui no YouTube, mas enfim, eu sou um cone maluco. Gente, eu sou um cone gigante. Vocês já viram um cone desse tamanho aqui no Roblox, gente? Eu nunca tinha visto. Eu achei incrível, eu achei maneiro. Mas como vocês podem ver, eu sou o xerife e eu estou ansiosa para matar a merda, mas eu não sei quem é, então eu tenho que ficar apreensiva. Olha, tem várias pessoas aqui. Nesse servidor está lotado. Temos uma bacon ali, esse carinha aqui e várias pessoas vindo para cá. Não sei se eu fico ou se eu vou embora, porque tem muita gente num lugar só. E quando eu estou com muita gente assim, junta, eu tenho muito medo. Mas eu acho que eu vou vir para cá. Se não aparecer ninguém... Eita, esse cara aqui! Um pouco estranho, um pouco estranho, mas tudo bem. Se não aparecer o murder ainda, eu vou lá e vou atirar naquela menina ali, porque é a única que está parada. Tem essa menina aqui também, que também pode ser. Meu Deus do céu, menina, você não vai me matar, né? Por favor. Eita, que susto. Ela está um pouco lagada, pode ser que seja ela. Não duvido nada, porque a gente sabe que a fama do murder é que se tem alguém lagado, é a pessoa, né? Porque sempre, sempre que a pessoa está lagada, ela é o murder. E eu acho que essa menina aí é... Não sei, não sei o que pode acontecer aqui. Eu também estou duvidando desse cara. Eu estou duvidando de todo mundo, gente. Enquanto não aparecer o murder, eu duvido de todo mundo. Comente aí embaixo qual você acha que é. Eu acho que é aquela menina lagadinha ali. Quer ir x1. Hum... Então é aquela menina rosa? Um pouco estranho, um pouco estranho. Hum... Então não é, não é ela não, eu acho. Hum, não sei, não sei. Pode ser que seja, mas eu acho que não. Gente, eu acho que eu vou atirar nessa bacon aí mesmo, porque é a única opção até agora, né? Nossa! Não era nenhum que eu imaginei. Gente, eu nunca imaginei que fosse esse carinha aí. Nunca imaginei. Agora eu vou ter que ir correr atrás dele pra matar. Eita, gente! Os corpos caindo na escada é top, hein? Eita, peraí. Sai daí, menina. Você quer morrer? Tá doido? Que isso, gente? Ó, outro corpo vai cair a escada. Quer ver? Certeza, porque foi pra cá. Eita, cadê a pessoa, gente? Gente! Ué, o que que aconteceu aqui? Gente do céu, eu nem vi a faca dele quando ele me matou. Que que é isso? Ele tá camperando? Olha lá. Vai, menina, atira! Atira! Vai que você ganha, moço. Eu tenho fé. Cadê ele? Cadê o moço? O moço mil. Moço, vai, meu Deus! A menina, a menina já tá andando de novo. E o cara já tá lá embaixo. Gente, será que vai ganhar? Eu quero ver quem é que vai ganhar, porque eu tô a princípio. Eu quero saber quem é que vai ganhar. Mas esse xerife aí não... Vai, 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 vai! Vai! Quem é que vai? Nossa vida! Agora quase que foi o x-u, hein? Nossa, acabou o tempo. Ninguém ganhou. O cara, o cara se matou. Oxe! O que que aconteceu aqui? Parece que eu não tenho sorte, né? Ou eu sou xerife, ou eu sou xerife. Nunca parece morte pra mim. Eu já tô até acostumada. Olá, Bacon! Como estás? Como é seu nome? Criatura estranha com uma roupa esquisita. Esse Bacon aqui, ele acabou de entrar, né? Eu acho que vocês lembram, né? Que eles mudaram as roupinhas dos Bacons. Não é mais aquela padrão. É essa daí. Se eu não me engano, eu posso estar errada. Mas eu acho que é essa daí mesmo. Eu achava a outra bem mais bonita. Mas fazer o quê, né? Roblox sempre tá aí fazendo umas atualizações que a gente gosta. E outras que a gente não gosta tanto. Mas tudo bem. Tá tudo sob controle. O controle, que eu não sei. Mas tudo bem. Gente, ó. Eu escutei barulho de faca lá de dentro. Eu já vou me armar aqui. Porque eu já tô vendo um corpo morto aqui. Nossa, era uma menininha tão bonitinha. Nossa, que susto, Bacon. Eu ia te matar sem querer, seu louco. Não faz isso comigo, não. Não me dá susto, não. Porque senão eu vou te matar e vou me matar junto. Não faz isso, não. Porque dá medo, dá medo. Eu não sei quem é você. Entendeu? Olha lá. Ele tá que tá me seguindo. Ah, meu Deus do céu. Olha, meu pai. Quer me matar. Ah, meu Deus do céu. Ele é ele mesmo. Meu Deus do céu. Nossa, Bacon. Quase que você me mata do coração. Tá vendo? E a gente ia morrer junto. Sério, gente. Eu tô começando a ficar com medo desse Bacon. Ele tá toda hora na minha cola. E eu realmente tô com medo. Eu tenho certeza que quando ele for murder, eu vou ser a primeira morte dele. Porque, tipo, ele nem tinha começado a partir de direita. Ele já tava ali. Gente, esse Bacon tem flash. Não é possível. Eu tenho certeza que se um dia ele fosse alguém da Marvel, ele seria o flash. Eu não sei se o flash é da Marvel agora. Eu não sei. Eu posso estar falando muita merda. Mas, gente, é porque eu não assisto. Eu assisto, sim, mas não sei de nada. Então, tipo, se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam, entendeu? Mas sejam gentis. Porque não dá, não, entendeu? Mas bora lá. Cadê? Ó, o xerife, a gente já sabe quem é. O xerife é o murder da partida passada. Eu acho que essa menina aí que é o Spider-Man e Spider-Man pode ser a murder. Mas ela tá muito de boa na laguna. Então, acho que não é ela, não. Oxe, louco, você vai atirar na Spider-Man? Não mata ela, não, velho. Ela é legal. Ó, cadê ela? Ela fugindo. Ela fugindo pra não ser morta. É top isso. Esses caras atiram do nada, em nada, no vento. Eles são loucos. Ó, pode ser aquela menina ali também. Será que é ela? Ó, eu acho que não. Gente, gêmeas. Gêmeas de negócio na cabeça. Gêmeas, olha só. Elas são lindas. Gente, eu não sei. Eu acho que essa menina é loira aí mesmo, velho. Loira de Chernobyl. Uma loira um pouco estranha. Mas eu acho que é ela mesmo. Porque o Marni, não. O xerife tá atirando nela. Ou, na verdade, o xerife tá atirando em todo mundo. Qualquer pessoa que entra na frente dele, ele atira. Quer ver que ele vai tentar atirar a mim? Certeza. Não sei, não sei. Não atirou. Só porque eu falei também, né? Só pra apagar minha língua. Não é possível. Eu escutei o barulho de faca. Mas eu não sei de onde foi. Mas, pelo visto, quem tá aqui no meio não era, não. Era outra pessoa. Pode ser que seja essa menina aí. Mas eu acho que não é ela, não. Ou é? Não sei. Ó, mataram a Spider-Man. Tadinha da Spider-Man. E Spider-Man? E Spider-Man? Eu acho que é a Bacon. Eu tenho quase certeza que ou é a Bacon ou é aquela menina ali. Mas eu não sei. Não, com certeza essa menina aí. Não é possível. Ela tá lagada. Não é ela? Não é a Bacon também? Que isso? É que então... Meu Deus! Era o menino de moletom. Tá vendo? Não confio em quem usa roupa 3D. Eu usando roupa 3D. Tudo bem, né, gente? Acontece. Acontece. É o cara de moletom preto. Só que eu não sou xerife. Então não tem como eu matar ele. Mas ele pode ter acabado de matar o xerife. Uh! Uh, matou o xerife. Ih, agora eu vou ter que dar um moleque nele. Uá! Uá! Foge, 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 foge. Meu Deus do céu. Agora sim. Agora eu consigo fazer alguma coisa. Será? Ah! Meu Deus do céu! Sai, moleque! Sai, moleque! Sai, moleque! Ó. Nossa, acabou o tempo! Ah, não, menino. Ó, te odeio. Loiro de Chernobyl, eu te odeio. Eu vou me vingar de você, viu? Eu tenho muito medo desses bonecos assim, gente. Porque ela é lou... Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nossa vida, socorro! Ela vai me matar. Ela vai me matar, ela vai me matar. Quase que ela me matou. Xerife, cadê você pra você me salvar? Pelo amor de Deus. Xerife, xerife, mata ela. Xerife, xerife, xerife. Foge, menina. Xerife! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ela tá vindo. Nossa, a arma tá ali dentro, eu acho. Meu Deus. Peguei a arma. Peguei! Nossa, sai daí, menino. Você vai morrer. Meu pai do céu! Meu pai do céu morri! Uai! Nossa, não deu. Gente, tem uma coisa muito estranha acontecendo aqui nesse servidor. Que eu estou escutando tiros e facadas. Só que eu sou o xerife. Não sei o que tá acontecendo. Cadê? Quem é esse hack? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Gente! O que aconteceu aqui? Eita, aleatório. Ai, gente! A vida boa chega pra todos. Adivinha que eu sou. Adivinha. Comente aí antes de aparecer. Eu acho que só pelo meu entusiasmo vocês já descobriram, né? Meu Deus, eu vou chorar, mano. Chora mesmo que você morreu agora. Meu Deus. Moletom! Eu falei que ia me vingar desse cara de moletom. E me vinguei, né? Essa menina aqui não tava na partida, não, eu acho. Mas ela vai morrer também. Na verdade, eu acho que ela tava. Só não tava com essa coroa na cabeça. Mas tudo bem. Meu Deus do céu! Nossa senhora! Não aconteceu isso, não! Calma! O que que tá acontecendo? Travou a tela! Vocês viram? Ela me matou e eu matei ela! Meu Deus! Perfeição! Gente! Carol de Camargos! Você é uma ótima xerife! E pelo visto, eu sou uma péssima ou ótima murder! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse final pra mim foi o melhor. É isso! Um grande beijo e tchau! Tchau!